Oi pessoal, tudo bom gente? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal E hoje eu tô trazendo pra vocês esse vídeo extra pra anunciar isso aí que vocês já leram no título do vídeo E é pra avisar que eu tô chegando de novo em São Paulo E mais uma vez pra fazer um projeto junto com a Burda Style, que é super parceira do blog Quem me acompanha há bastante tempo deve ter visto outros projetos que nós fizemos juntos E eu estou voltando, só que dessa vez eu vou participar da Burda Expo Que vai acontecer do dia 1º ao dia 3 de setembro Então vai começar na próxima quinta-feira e vai quinta, sexta e sábado Aqui embaixo no box de informação vão estar todas as informações, endereço, como você faz pra chegar lá E tudo que você precisa saber pra poder participar desse evento A entrada custa R$14,00 a inteira e R$7,00 a meia Bom, a Burda Expo é uma feira de corte e costura e artesanato Coisinhas que nós amamos, tudo voltado para o universo do corte, da costura, da modelagem Desse mundo aí que a gente vive e que a gente ama Em todos os dias o evento vai acontecer das 11h da manhã até as 7h da noite Ou seja, de 11h às 19h, ok? Bom, e eu vou estar lá no sábado, dia 3, no último dia da feira Eu vou estar lá fazendo várias coisas E pra vocês que me pediam pra ministrar um curso presencial em São Paulo Estou chegando... Não com um, mas com dois Então anota aí No Espaço Modelagem nós temos 16 vagas para o meu curso de modelagem Que vai acontecer do meio dia e vinte até uma e vinte Então teremos uma hora de curso de modelagem E eu vou ensinar pra vocês o que vocês tanto me pedem Que é o molde base da blusa Só que não é o método quebra galho que eu já ensinei no canal E nem é o método industrial que eu ensino no meu curso online É sim o método industrial, só que um método que eu nunca mostrei pra vocês Eu nunca trouxe pro canal, é bem novo Eu não sei se alguns de vocês conhecem, eu acredito até que não Eu aprendi esse método há muitos anos E eu vou ensinar pra vocês um método muito legal, gente Só pra dar uma dica e deixar vocês com água na boca A pence é no ombro Sim, no molde base Então eu vou ensinar novas técnicas de modelagem nesse curso Que vai do meio dia e vinte às treze e vinte do dia três E são apenas 16 vagas O segundo curso vai acontecer logo em seguida Que vai das treze e vinte até as quatorze e vinte Que é o curso de costura no Espaço Técnicas Então, nesse curso eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas de acabamento de costura E a gente vai ter uma hora aí pra poder aprender novas técnicas De trocar informação e eu finalmente administrar o curso em São Paulo Para o curso de costura nós também temos 16 vagas Então são vagas limitadas E vocês vão poder se inscrever nesses cursos no dia do evento Cheguem cedo e não deixem pra cima da hora, ok? E você pode efetuar o pagamento lá na hora Vocês não vão pagar nada a mim, vai ser lá na feira Vocês vão se informar como faz, efetuar o pagamento e fazer parte da minha turma, ok? E também separar o seu kitzinho de material Haverão expositores vendendo tanto aviamentos como tecidos E você pode adquirir o seu material lá Mas eu não sei como vai ser Se vai ter os materiais que realmente a gente vai precisar Não sei, gente, não sei Se você não quer correr o risco, então leva de casa Pra quem pretende participar do meu curso de modelagem Eu vou falar aqui, mas a lista do material vai estar aqui embaixo na descrição E no blog também, tá? Então pra modelagem eu preciso que vocês levem uma folha de papel pardo Craft ou 40kg, enfim Lápis, borracha, fita métrica e uma régua, ok? Se você tiver réguas de modelagem, curvas assim, ó Curva francesa, enfim Se você já tiver um kit de réguas pra modelagem Pode levar porque vai ajudar muito no traçado Mas se você não tiver, não tem problema Você vai poder participar da aula, vai aprender E depois você desenvolve com umas curvas mais perfeitinhas Isso não vai te impedir de participar do curso, ok? E pra quem pretende participar do curso de costura Eu sugiro que você leve um metro de tecido de algodão O tricoline é bem legal pra gente trabalhar acabamento Porque ele não desfia muito É um tecido um pouquinho mais estruturado Então ele é bem gostosinho de trabalhar E como a gente vai ter um tempo meio curto Então não é legal a gente trabalhar com tecidos muito difíceis de costurar Bom, e se você pretende participar dos meus dois cursos Leva o seu kit completo para as duas aulas, tá bom? Mas não é só isso Às quatro e meia da tarde Eu também vou estar participando do bate-papo com as blogueiras Junto com outras blogueiras e youtubers de costura E a fofa da Renata Ruiz Que é a editora da revista Buda Style Vai estar lá com a gente também Conduzindo aí esse bate-papo junto com vocês E gente, eu vou estar lá pela feira também Andando pra lá e pra cá Vocês podem me procurar pra tirar foto Pra poder falar comigo Eu quero conhecer vocês Então me procurem Eu quero muito, muito conhecer vocês Se vocês me verem por lá Não fiquem com vergonha de me chamar Porque eu vou ficar muito feliz de dar um abraço Tirar uma foto com vocês, tá bom, gente? É uma oportunidade super especial que a gente está tendo aí De poder se reunir e fazer um curso E bater um papo, se conhecer Vai ser muito especial Ah, gente, tesoura também é super importante Tanto pra papel quanto pra costura, tá? Eu esqueci de falar Acrescentei na sua listinha Então, amores Esse foi o recadinho de hoje Eu espero que vocês tenham ficado animados Assim como eu estou Animada e super ansiosa Pra chegar logo o próximo sábado Pra eu poder encontrar vocês Pra eu poder ensinar novas técnicas Estou muito, muito, muito feliz com isso Eu espero que vocês queiram participar do meu curso Tá bom? Vou ficar muito feliz de entrar Encontrar a sala cheia E poder passar mais um pouquinho pra vocês Daquilo que eu tenho estudado durante esses anos E é isso, gente Um beijo no coração de vocês Deixa aqui embaixo Comentários Me conta se você vai Conta aqui embaixo Se você vai Porque eu já vou gravar no rostinho de vocês Tá bom? Ah, me acompanha nas redes sociais Que eu vou estar passando mais detalhes pra vocês Durante a semana Tá bom? Um beijo E pra quem vai A gente se vê sábado Pessoalmente, hein? Tchau Tchau Tchau